Tiago, Samanta, jovens, porém uma história muito transformadora, vocês chegaram na igreja passando por situações difíceis, a esposa vivendo uma outra religião, como que era isso e o que aconteceu? Bom, eu a conheci há algum tempo e quando eu a conheci ela era um bandista, ela era de outra religião e eu até brincava com ela, falava que eu ia mostrar o poder da minha religião para ela e aí o que acontece? Nesse período, num belo dia, eu tive uma visão que ela estava aqui na escolinha ajudando minha mãe e ela bateu o pé firme e falou, não, nunca, não vou estar lá, não vou ajudar, não passo de um sonho seu. O tempo passou, ela engravidou e eu vinha para a igreja, gente separado, até que eu comecei a aclamar, pedir, orar e num dos propósitos, começou num propósito da virada, eu lembro que eu estava pedindo, 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 pedindo e aí a gente começou a se reconciliar, da hora que a gente começou a se reconciliar, foi daqui, foi dali, vai, 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 ela começou a vir esporadicamente, bem de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, até que no propósito dos 52 dias do ano passado, aconteceu a transformação completa. Ela resolveu vir para cá, assumir essa identidade, viver essa vida nova e de lá para cá tem sido só transformação e conquista em cima de transformação e conquista. É importante ressaltar que tanto o seu pai e a sua mãe estão na igreja já há muitos anos e vocês, de uma certa forma, foram respingados por oração e todo aquele investimento, por mais que você, em um período, você se perdeu, mas aquela essência, aquela cobertura de oração que foi ali, da perseverança do seu pai, da perseverança da sua mãe, refletiu em você. Por quê? Disso eu não tenho dúvida, é algo que até hoje eu sinto bastante, eu vejo bastante o esforço deles, o esforço da minha mãe é imensurável, assim. É campanha, jejum, oração e se dedica, passa a semana, passa a mês, às vezes aqui, quase que num regime mesmo de internato, ajudando na obra, fazendo pela obra e isso vem refletindo na minha família. Eu não tenho dúvida disso, porque só pelo poder da minha oração ali, que vinha uma vez por mês, eu sei que ia ficar um pouquinho mais complicado, mas o tanto que ela aclamou, o tanto que eles pediram, o tanto que eles se devotaram, me ajudou e muito a conquistar, ter a minha família hoje aqui. Hoje, a senhora, ouvindo ele, a gente conversava agora, todo o processo de oração, de entrega, mas em contrapartida, havia uma resistência da senhora para o caminho errado, não é isso? Com certeza. Essa questão de oração, de esforço, eu fui a mais beneficiada de todos, assim, por ter os pais dele orando, respingou bastante mim também, ele com o joelho dobrado aqui na nave, clamando pela família na obra. E quando ele falou essa questão de eu vi você na escolinha ajudando a minha mãe, eu bati o pé e eu falei assim, eu nunca vou pisar lá e eu nunca vou ficar ajudando a sua mãe na igreja. E teve uma outra situação que ele falou para mim também, eu já estava grávida do Bernard, se não me engano, e ele falou, quando Deus tocar seu coração, você vai para a igreja. E eu respondi, Deus já tocou meu coração, por isso que eu estou no terreiro. E hoje, lembrando de tudo isso, eu passei a gestação do Bernardo todo dentro do terreiro, e chegaram situações, assim, em casa de bastante briga mesmo, porque eu vinha para a igreja todas as quartas, que é um culto que a gente gosta bastante. Então, eu vinha e eu falava para ele, se eu estou indo para a sua igreja para conhecer, você tem que ir lá para o terreiro também para conhecer, não é justo. Tenha a mente aberta, vamos conhecer tudo, lá é bom e tudo mais. Chegou uma situação que eu levei o Bernardo escondido para lá, sem ele saber, porque ele não aprovava. E aí, o Bernardo foi, participou, e hoje, lembrando, eu me arrependo muito, porque foi algo pesado, assim, hoje, olhando para trás, com todo o conhecimento que eu adquiri aqui com a bispa, com a palavra e tudo mais, eu falo, era impossível eu ter feito isso, por que eu fiz isso? E aí, chegou essa situação que eu falei para ele, se você não for, eu proíbo o nosso filho de frequentar a igreja também. Ou ele também vai para o terreiro e você também vai lá conhecer, ou a gente não vai mais para a igreja. E aí, ele com muita sabedoria, não brigou, calou e permaneceu em oração, orando, 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 até que um belo dia, Deus tocou meu coração através de uma amiga nossa, que é crente também. E aí, ela orou comigo, eu orei, porque eu sentia muitas dores emocionais mesmo, por causa do luto do meu pai, que eu perdi ele com 16 anos. Hoje, eu tenho 24, então faz pouquinho, pouquinho tempo. E aí, era uma dor que eu carregava muito dentro de mim e eu não conseguia tirar, eu era dependente de remédio, eu tomava 70 miligramas de floccetina por dia, por conta de toda essa depressão, ansiedade. Quando eu estava sem o remédio, ninguém conseguia falar comigo. Era, meu Deus, eu preciso de receita e vamos pegar o remédio e não chega perto de mim, não encosta, eu estou mal e, assim. E aí, nessa oração, eu senti Deus comigo, eu voltei lá para onde o meu pai morreu no dia, porque eu perguntei onde o senhor estava quando tudo tinha acontecido. E aí, eu voltei para aquele lugar e eu consegui ver perfeitamente que ele estava do meu lado. Quando eu estava lá, chorando, tentando entender tudo, ele estava do meu lado. E aí, depois desse dia, parece que tirou toda essa dor com a mão, assim. E aí, eu lembro que essa amiga me falou, você está pronta para servir a Deus? Eu falei assim, eu não vou servir a Deus, o meu lugar é no terreiro. E ela falou assim, esse tempo todo você estava no terreiro e essa dor ainda estava em você. Você acha que lá é o lugar certo? Pensa nisso. Aí, eu saí de lá e foi numa segunda-feira e na semana seguinte eu ia começar o propósito dos 52 dias. E aí, eu falei para ele, eu comecei a sentir mais a presença do senhor e pensar muito nisso. E aí, foi onde eu falei para ele, vamos fazer os 52 dias? Ele, espantado, assim, olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí, a gente começou, logo em seguida, eu larguei todo o remédio, uma palavra que teve de tomar posse da cura também. Eu larguei tudo, desde então não tomo mais nada, estou super bem. E aí, a gente foi, não faltou nenhum culto dos 52 dias e a gente terminou os 52 dias batizados. E desde então, acabou toda aquela vida. Acabou e a gente está buscando cada vez mais crescer aqui dentro, a nossa família, orando juntos dessa vez, buscando. Mas toda transformação que já aconteceu até hoje, já é o suficiente. Não para por aqui, mas já é muita coisa. É importante lembrar que a independência financeira também, porque vocês, nesse turbilhão de situações, vocês ainda estavam presos a outras pessoas que ajudavam vocês. Vocês tiveram um rompimento. Deus foi honrando no trabalho, Deus foi criando situações. Não foi isso? Foi, justamente. A questão de um ano atrás, parte do nosso aluguel era pago pela minha cunhada, parte não. O convênio dela e do meu filho, o meu também, era integralmente pago pelos meus pais. Além de outras ajudas que nós recebíamos, né? De pai, de cunhado, de irmão, daqui e dali. E aí, a gente foi daqui, foi dali. Deus foi abençoando, foi abrindo porta. Eu voltei para a minha área aqui, educação física, a empresa que a gente tem de marketing digital foi prosperando. E minha sogra saiu de casa. Quando a minha sogra saiu de casa, esse apoio financeiro da minha cunhada também foi embora. Meus pais pararam de pagar o convênio. Desde que meus pais pararam de pagar o convênio, a gente não deixou de ter convênio. Deus abriu oportunidades para que a gente pudesse honrar. Desde que a minha cunhada parou de dar esse aporte financeiro, Deus abriu oportunidades para que a gente pudesse honrar com o aluguel. O tempo todo que a gente pensou que ia passar dificuldade, a gente tem sido honrado, a gente tem conseguido fazer por meio de Deus, assim mesmo. Clientes que apareceram onde a gente não imaginava que ia aparecer. Eu voltando a trabalhar com educação física, eu voltei a trabalhar por conta de um anúncio de Facebook. nas principais escolas de São Paulo. Hoje eu dou aula em uma das escolas mais caras da América Latina. Então, assim, foram coisas acontecendo, foram portas se abrindo, foram situações atingindo a gente que não dá para explicar naturalmente. Só o sobrenatural, realmente. Só com a graça de Deus. E na época desses 52 dias que a gente fez, eu lembro que a gente colocou no nosso propósito que o nosso sonho era que morássemos só eu, ele e o Bernardo. Porque na época minha mãe morava com a gente também. E, assim, chega uma hora que a gente precisa da nossa independência e tudo mais. E eu lembro que na época era impossível a gente pensar em morar só nós três. Não tinha possibilidade. E a gente colocou no nosso propósito e orando, orando. E aí, no início desse ano, aconteceu. Assim, a gente está bancando tudo, sem a ajuda de ninguém e morando só os três. Mais uma vitória, assim, que Deus concedeu para a gente nesse período. Vocês, então, em 2023, o melhor ano da vida de vocês até então, porque esse é o início de um tempo glorioso, mas vivendo frutos da semeadura, do investimento, do plantio de 52 dias do ano passado, vocês usufruem, porque vocês entendem que a prática de toda direção que sai do altar funciona. Se a pessoa levar a sério, se comprometer, como vocês mencionaram, foram 52 dias intensos, até hoje vocês desfrutam de resultados desse investimento, não é isso? Com certeza. Eu já estou ansiosa para o ano que vem, porque tem um pontinho esse mês, esses 52 dias também, que, assim, está sendo mais intenso do que o do ano anterior. Então, é aquilo, né? O que você vai fazer a mais? Porque 52 dias eu já fiz o ano passado. E esse? O que eu vou fazer a mais para atrair o favor de Deus? E é justamente isso. Se você se entregar e buscar de todo o coração, de toda a sua alma, fazer o que a palavra do altar direciona, porque todos os dias tem um direcionamento novo. Se você fizer, acontece. Não tem como você ficar do mesmo jeito. Não é fácil. Exige bastante coisa. Eu costumava falar que era mais fácil quando frequentava o terreiro, porque lá eu não preciso ser confrontada pela palavra, eu posso ficar do jeito que eu estou. e é sempre pensando só em mim. O que vai ser para mim? É para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui não. Você serve os outros, você é confrontado o tempo todo, é sacrifício, é a porta estreita e é a melhor porta que tem. Não existe outra. Então, eu faria isso mil vezes e eu agradeço aos dias que ele estava aqui de joelho pedindo para que a gente estivesse aqui hoje, porque isso definitivamente não salvou só a minha vida, como a minha família e, com certeza, a do meu filho. 2023, então, vocês já podem dizer que é o melhor ano até então, já vivido. Com certeza. Muito. Melhor ano. 2024 vai ser melhor. 2024 vai ser melhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.